Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo pra vocês e hoje com mais uma nova série no canal. Espero que vocês gostem. Esse daqui é um vídeo, ou melhor, um jogo de Hora de Aventura. Então vamos lá, vamos apertar aqui o 2 porque ele fica no meio. Enfim, vamos ver aí a historinha. Deixa eu ver aqui, tá. Agora não, fim. Mais tarde, fim. Tô ocupado. Minha querida Lady Willys, sei lá porque ia falar isso, mas enfim. Esse daqui eu acho que faz pouco tempo desse jogo ter lançado pro... Pra... A Cartoon, né? É... BR. Ah, já sei o que eu quero fazer. Olha, fim. É a poderosa... Pedra Masmorra do Jake. Ah, eu entrei nesse jogo aqui pra dar uma olhada nele pra ver como que é, né? Eu achei o jogo bem legalzinho. Aqui você tem loja, missão, lista de poderes, habilidades... Aqui tem ferramentas, eu não sei exatamente o que tem. Tem português, blá 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 blá... Música, efeitos... Tela cheia eu não posso colocar agora porque eu já tô gravando. Ok. Deixa eu tirar isso aqui como que volta. Vem instruções... Tá, não quero. Não quero! Tá. Beleza, tudo bem. É isso aí que eu queria. Bom, vamos aqui apertar em jogar. Ah, aqui você vai ver nos andares que você vai indo, né? Vamos aqui no primeiro mesmo. E tem um tutorial aqui, e ele vai falar que tem uma coisa de sequência de perguntas e respostas que você vai receber, né? Tá falando se é a minha primeira vez aqui, ou eu já tinha, já vindo aqui antes. Vou falar que sim é a minha primeira vez. Aí ele vai pra mim ensinar o tutorial. Beleza, bro! Ele vai me falar como que anda, como que faz isso e aquilo. Boa, cara, continuindo. Ok. Eu tenho que achar o... Eu tenho que tomar cuidado com esses buracos aqui. Esqueleto, como que se bate? É assim, ó. Eu ia falar alguma coisa, só que agora eu esqueci. Droga, eu realmente esqueci. Então, você vai pegar algumas chaves, e essas chaves você vai desbloquear. Tipo essas portas aqui, né? Algumas portas dessas daqui vocês vão ter que desbloquear com chaves. Se eu não me engano, era isso. Eu não sei exatamente. Eu esqueci. Todos os dois mapas, todos os dois lugares que você vai ali, todos esses dois aqui, até se eu vim pra baixo, iria ir no mesmo local, ó. Só pra deixar claro aqui, ó. Os dois iriam levar pro mesmo local. Então não tem importância em qual que você vai. Então, pegando essa chave, você tem que achar esse porão, que esse porão vai te levar pro segundo andar, pro terceiro e assim por diante, entendeu? Não, eu não ouvi isso porque tem uma música aqui tocando. Eu não sei se nesse jogo aqui vai ter magia. Ah, eu peguei uma chave. E eu posso me esquivar apertando espaço. Ele roda assim, ó. Eu posso me esquivar. Isso é bom. Bagarai. Esse aqui é que nem aquele jogo que eu tava jogando, né? Que eu fiz até um vídeo dele, que teve bastante gente que viu. E eu vou ter que apertar E pra utilizar essa chave. E como que era... Eu não tô lembrado exatamente como que era. Você... Tá, aí aqui... Essa daqui é um baú que você perde vida só pra... Enfinar aqui, apertando 1, você pode recuperar a vida de novo. Então, é que nem aquele outro Hora de Aventura que eu fiz um vídeo aí dele. Você pega a chave e vai pro outro andar e assim por diante. Esse vídeo provavelmente vai ficar pequeno mesmo. É como uma introdução mesmo. E eu queria falar algumas coisas pela demora do vídeo, né? Teve demora aí porque eu fiquei doente. Só. Agora eu tô bem melhor. Depois de... Dois meses. Dois meses. Caraca, dois meses é foda. Dois semanas. Eu fiquei... Eu não tô 100%, mas... Do que tava antes eu tô meio melhor, entendeu? Então agora já dá pra fazer vídeo de novo. Então esse vídeo vai ser pequenininho pra editar, pra mandar tudo rapidinho pro YouTube. Mas os próximos podem demorar um pouco a mais, entendeu? Eu vou fazer aqui em diante. Aqui ó. Esse daqui é o andar que eu preciso de uma chave. Abrir aqui e só pular. Mas e agora? Agora é você que sabe. Se você quiser... E se eu for derrotado? Agora essa parte aqui que é chata, olha só. A parte tá em inglês. Ah, entendi. Boa sorte, valeu. Bom, então o Finn vai continuar na masmorra. Eu acho que ele... Ele fala se eu quero continuar assim ou não. Andada das masmorras... Andada das masmorras número 1.